Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou mostrar quais são os requisitos mínimos para rodar o jogo Warframe no seu computador ou notebook. Para isso eu vou usar aqui o site da Steam, vou deixar o link deste site aqui embaixo do vídeo, aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá, vem direto para cá, aqui no site você vem aqui, baixa a barra de rolagem, até encontrar requisitos do sistema. No caso aqui são os requisitos mínimos, ok? Bom, sistema operacional, Windows 7, 64 bits. Atenção, o 32 bits não suporta, ok? Processador, Intel Core 2 Duo ou Atlon X64-4000. Vídeo, capacidade gráfica que suporte DirectX 10. Memória RAM 4 GB, armazenamento 35 GB, internet, conexão de internet banda larga. Este jogo não é muito exigente, ok galera? Acredito que a maioria dos notebooks e computadores tenham estes requisitos mínimos, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixam um like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!